Descarregamento em Rondonópolis Top Sistema de ar Filmar ali O que eu aprendi hoje Que eu vi diferente nesse caminhão Que eu não tinha visto nos outros ainda O que aconteceu aqui Tem dois bujão Eu coloquei para encher nenhum para liberar os freios E aí o que aconteceu A maioria dos caminhões que eu carreguei Dos Volvo e dos Iveco Eu coloco nenhum Enche os dois E nesse eu coloquei nenhum E só fazia até o 4 ali e não passava de jeito nenhum Aí eu vim aqui E apertei o A válvula estava vazio Aí eu tirei de um Botei no outro, aí liberou os freios Consegui descarregar o bruto Agora é só decolar e ir embora Mas aí, bom, eu não sei se Os tipos de caminhão é assim Eu sei que eu descobri hoje E demorou, tá? Mas é isso daí Levantar a prancha agora e pegar voo E aí E aí E aí E aí